E o Jornal do Meio Dia dá continuidade à rodada de entrevistas com duração de 20 minutos com os 11 candidatos que estão disputando ao Senado Federal. Nesta segunda-feira, o nosso convidado é o candidato do PSDB, Nilson Leitão. Deixa eu só registrar a participação aqui do meu colega jornalista, o Paulo Coelho. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Candidato, então vamos abrir aqui a nossa conversa. Nilson Leitão, candidato ao Senado, PSDB. E aí tem nas suas peças publicitárias aí, no escolar comercial, de propaganda eleitoral, aliás, alusão de um apoiamento às ideias de Bolsonaro. Nilson Leitão, PSDB. PSDB, Bolsonaro, o que tem a ver? Já que são água e óleo, já historicamente, inclusive do ponto de vista ideológico, né? PSDB, rejeitado pelos bolsonaristas, inclusive aqui no estado de Mato Grosso. Como que o senhor se alinha à ideia bolsonarista? Na verdade, não é histórico, né? Em 2014, o Bolsonaro votou em Aécio Neves, contra o PT. Durante todo o meu mandado em 2011, eu era líder da oposição em 2013 e o Bolsonaro também estava ali conosco. Na CPI do INCRE e da FUNAI, eu era relator, ele era membro e votava nos meus encaminhamentos e votou no meu relatório que eu apresentei. Presidente da PEC 215, discutindo as demarcações de área indígena, a mesma coisa. Frente parlamentar, impeachment, que eu liderei. Todo o nosso trabalho de impeachment, estava lá todo o grupo e o Bolsonaro participando do trabalho do impeachment, participando de reuniões e fazendo o que tinha que fazer. Então, não tem nada de adversário histórico. Existiu uma peculiaridade muito forte entre nós contra o PT durante o período de 2011 até 2018. Foi todo o tempo juntos, trabalhando com a mesma bandeira de tirar o PT do poder. Todos nós estávamos juntos. Não tinha grupo diferente com a mesma intenção. Com a eleição dele em 2018, teve inúmeros candidatos para o STB. Teve um candidato que foi derrotado no primeiro turno, no segundo turno eu votei em Bolsonaro. As ideias discutidas entre 2011 e 2018 foram as mesmas. Do direito à propriedade, da segurança jurídica, das questões ambientais, das questões fundiárias, das questões trabalhistas. Tudo isso foi trabalhado junto e num grupo só. Mas é mais do que isso, candidato. É mais do que isso. Então, há uma peculiaridade. O trabalho que houve lá na... Não há uma diversidade histórica, Paulo. Não há diversidade histórica. Essa diversidade existe durante a eleição, que houve uma disputa, pós-eleição, onde um ou dois membros do partido, ou três, se tornam adversários do Bolsonaro, como se tornou o governador do Rio de Janeiro que elegeu com ele e virou o contrário. O de Santa Catarina, o de São Paulo. Mas não tem nada a ver com a minha biografia. O candidato, o presidente de honra do seu partido, ele, além de ser declaradamente inimigo, entre aspas, do governo Bolsonaro, ele tem arquitetado, inclusive, agora acaba de dizer que ele é contra a reeleição, sendo que lá atrás era diferente, não é? E, além de Folha de São Paulo, além das próprias ideias que têm sido colocadas pelo FHC, José Serra, nos envolvimentos aí com o problema de corrupção também, isso caiu dentro do ninho, chamado ninho dos bolsonaristas, como uma bomba e a rejeição, ela é, inclusive, verificada em números, não é? E aqui, o senhor busca isso. Não é um tocando surfando na onda Bolsonaro, candidato? Não é surfando, eu surfo nas minhas ideias. E, por acaso, as ideias do Bolsonaro. Essa insistência em querer dizer que eu não posso falar o nome do Bolsonaro, eu posso falar. E falei de forma clara. O Bolsonaro não precisa me apoiar para que eu possa ganhar a eleição e ajudar a fazer o Brasil mudar, porque eu lutei para a segurança jurídica, para o direito à propriedade, enfrentei as questões indígenas, fundiárias, trabalhistas, enfrentei o PT, tudo isso ele enfrentou também. Então, as nossas ideias convergem. Agora, se quiserem que eu seja inimigo dele, não conseguirão fazer isso, porque o líder do PSDB no Senado apoia Bolsonaro. Hoje, ele é senador, Roberto Rocha. O Rogério Marinho é ministro e apoia o Bolsonaro, porque é ministro do Bolsonaro. A ministra Tereza Cristina era a minha vice, é do Democrata e apoia Bolsonaro. O meu grupo, quase todo, o presidente da FUNAI, ele era meu assessor na CPI do INGREFUNAI. Ele é o presidente da FUNAI. Então, querem criar uma pecha de uma inimizade que não existe. Eu tenho uma relação pessoal com o presidente Bolsonaro, relação pessoal com o Eduardo Bolsonaro, filho dele, e eles têm uma opção política de apoiar outro candidato. Mas não me torna inimigo dele. Cada um que não me apoia, vou ser inimigo. Agora, eu sou obrigado a ser inimigo, quem não me apoia, ganhando a eleição, aquilo que eu dediquei a defender entre 2011 e 2018, eu vou mudar agora a minha opinião? Não, são as mesmas. Eu quero um Brasil correto, um Brasil para frente, com respeito à família. Eu defendi isso na tribuna. Tem inúmeras falas minhas em 2011, 2013, 2015, 2018. Eleição 2022, então. O Dória que quer ser candidato a presidente da República. Como que o senhor se portaria, então, diante de uma situação... Eu acho que ele não é candidato a presidente da República. Eu acho que hoje, o contexto como está, a mudança que o Brasil está, o sentimento do nosso povo vai levar Bolsonaro para o segundo mandato. É o segundo mandato. O Dória está no primeiro mandato dele, o governador vai ter que trabalhar para ser reeleito. E o Bolsonaro, hoje, é a bola da verde para ser reeleito. Tem que entender que o Brasil, nós lutamos muito para tirar o PT do poder. Muito. Não podemos brincar com isso para frente. Candidato, como o senhor responde uma acusação? Na verdade, o senhor tem um inquérito da Polícia Federal que tramita na Justiça Eleitoral que o acusa de crime de Caixa 2, que o senhor teria usado dinheiro de propina e também Caixa 2 para comprar dólares e ir para Miami. E isso é baseado numa delação do ex-secretário de Saúde do Estado, Permínio Pinto. Como o senhor responde a essa acusação, candidato? Eu respondo com tranquilidade. Não houve isso. Eu acho que naquele momento o advogado usou o meu nome para tirar o processo de Cuiabá, porque ele não conseguia fazer a delação aqui. Como eu tinha foro privilegiado, foi usado isso. Nunca fui notificado. Nunca fui falar do nada. Só pela imprensa, para você ter uma ideia. Mas é essa investigação na Polícia Federal? Não chegou até mim. Esse que é o problema. O senhor desconhece, então? Eu vi depois que foi colocado e garanto a você que não tem nada de Caixa 2. Eu nunca tive Caixa 2. Essa acusação começou dizendo que eu era envolvido com a operação, depois foi envolvido não sei o quê, depois que era crime, não sei o quê, que era uma ação criminosa. Não tem ação criminal, não tem nada. Ah, agora virou um Caixa 2. Virou, vamos ser investigados. Mas o Permínio... Eu não tenho nenhum problema em ser investigado. Aliás, eu fui o único parlamentar que liderou o processo nesse Estado para que o Ministério Público continuasse a ter a força da investigação, porque queriam tirar na PEC 37. Eu liderei a votação. Aumente o poder de investigação. Aumente o poder de investigação. Eu fui o único que votei a favor das 10 medidas de combate à corrupção apresentadas pelo ex-juiz Sérgio Moro. Ele veio em Mato Grosso e me elogiou. Então o delator Permínio Pinto mentiu, porque hoje ele goza dos benefícios da delação. E não pode mentir, não é? Ele vai ter que provar, né? Simplesmente isso. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Não tem nenhum problema com isso. Nenhum zero. Eu não tenho nenhuma ação criminal. Eu sou tranquilo em relação a isso. Eu não tenho problema. Ele coloca, inclusive, como operador financeiro do senhor. Nunca foi. Quanto foi seu assessor lá na Câmara? Nunca foi meu coordenador financeiro, Paulo. Durante o primeiro mandato? Nunca foi coordenador financeiro. Você tem relação com o Permínio hoje? Algum tipo de contato? Não, não encontro. Depois que aconteceu a prisão dele, não encontrei mais. Rezo para ele, para a família dele todo dia. Uma família respeitada aqui em Cuiabá. Cometeu um erro. Cometeu um erro. Essas coisas vizinhando. Alam Aluf e Giovanni Guizatti. Já pagou a pena. Já pagou a pena. Também mentiram o candidato? Alam Aluf e Guizatti. Não tem relação com Alam Aluf. Mentiram, então? Mentiu, mentiu, mentiu e mentiu feio. Mentiu feio. Eu quero perguntar para o senhor também, outra polêmica, não é? E aqui a gente quer só esclarecer que é o político, não é? Que é o candidato ao Senado, que a gente precisa saber exatamente. Esclarecer de uma vez por todas, candidato Leitão, sobre o seu projeto enquanto deputado federal, que foi inclusive pelo FHC, Fernando Henrique Cardoso, classificado como loucura, que faria alusão ao trabalho escravo, não é? E ficaram muitas dúvidas nesse projeto. E eu queria que o senhor explicasse aqui de uma vez por todas. Afinal de contas, o que estava errado no projeto, o senhor chegou a admitir que faria alguma revisão nesses alguns pontos desse projeto? O que tem de errado ali? Era uma lei que beneficiava o trabalho escravo, candidato, ou não? Claro que não, né? Lógico que não. Aliás, eu já fui respondendo nessa mesma bancada, ano passado, 2018, já respondi antes. Na verdade é o seguinte, a CONTAG, junto com o pessoal que não querem acabar com essa baderna que a lei trabalhista ficou no trabalho rural, gente, qual lei que tem 700 itens? 700 itens numa lei para tratar de trabalho escravo. Mas o senhor falava de outras formas de remuneração. O que eu fiz, estudado tecnicamente com toda uma estrutura jurídica, toda uma estrutura jurídica, é modernizar uma lei que é de 1973. A lei não é para beneficiar o Brasil, é para prejudicar o Brasil, como muitas leis no Brasil. O que eu fiz foi modernizar a lei. O que é que fez? Quando aquela lei tirava o poder do fiscal do trabalho, para ele mesmo julgar no ato da fiscalização qualquer tipo de pessoa, num comércio, na indústria ou na área rural, aí ele se sentiu atacado. Então quem iria julgar? O fiscal ia levar? Não ia tirar as pessoas? Deixa eu explicar para você como funciona. Se entrar numa empresa sua, certo? O seu funcionário estiver deitado no chão na hora do almoço, porque você não está lá. E ele chega lá e achar que aquilo é um ato de trabalho escravo, ele te notifica e já te coloca na lista suja. Aquilo já vai para o Ministério do Trabalho e você já está com o seu cartão de crédito cancelado. Se tiver um financiamento, se estiver viajando em algum lugar para fora, de qualquer lugar, com o seu filho, o seu cartão está cancelado. Mas não é evidência disso. O que é que eu pedi? O que é que fala na lei? Que tem que ter a segunda visita. Visitou, tem lá uma pessoa que por acaso pode estar dormindo no chão, ou por acaso está dormindo em lugar que não tem janela, ou por acaso não tem uma água para o banheiro perto, aquela pessoa notifica, como é em qualquer tipo de situação, e volta depois de 30 dias para poder fazer. Não tem nada de errado. Mas o senhor falava de outras formas de remuneração e também o aumento da carga horária. Não era só esse ponto, né? Na verdade eu legalizo. Eu não mudo nada. Eu legalizo aquilo que já existe. Vamos falar aqui de uma produção de boi ou de soja. Aquilo de um lucro a mais, o proprietário já é histórico, desde o tempo da nossa bisavó, já é histórico, pega o lucro que deu naquela propriedade e divide com os seus colaboradores funcionários. Então ele tem o salário dele, que é sagrado, e tem a contribuição de outras remunerações, outro tipo de pagamento que não é em dinheiro, que pode ser em boi, que pode ser em soja. Mas isso seria descontado do salário? Lógico que não. Não está a esse lugar nenhum. Isso é invenção. O que colocaram foi nessa folha de São Paulo, onde o presidente da CONTAG, ele faz uma... Ah, quer trocar salário por comida. Aí todo mundo embarcou, principalmente quem não queria, que desse certo uma lei que vem da transparência e segurança jurídica. Uma lei autoaplicada, que lei aplica, não interpreta. Didato, quer trocar de assunto, partindo para a questão sanitária, já que estamos vivendo aí esses tempos pandêmicos, né? Qual a avaliação do senhor sobre essa vacina, que inclusive uma das lideranças do seu partido, João Dória, governador de São Paulo, defende como obrigatória? E há, na Constituição inclusive, Código Civil inclusive, contestando isso que não pode, inclusive o presidente Bolsonaro contra a obrigatoriedade. Qual a sua posição sobre isso? Eu sou contra a obrigatoriedade, sou contra a veto. Tu tem que ter critério. Tenha critério e penalização. Se o Paulo Coelho tem Covid, está lá com doença, e ele vai sair abraçando todo mundo, e não quer tomar vacina para poder se proteger, ou não tomou a vacina, você pode ser penalizado, porque você está ali correndo perigo para terceiros. Agora, obrigar a tomar vacina, eu sou contra. Eu não quero que obrigue nada a ninguém. O ser humano brasileiro tem que ter livre-arbítrio para decidir o que ele quer. Candidato, o senhor é um candidato também financiado pelos grandes do agronegócio, porque várias entidades ligadas ao agro, inclusive o Fórum da Agricultura, estão ao seu lado, apoiando. Então, pode-se dizer que Nilson Leitão é um candidato financiado pelos barões do agronegócio? De jeito nenhum. Eu até gostaria. Estou precisando, inclusive. Se eles quiserem doar, campanha política custa dinheiro. Mas sem chance. Eu nunca consegui entrar nessa cobertura que são os barões do agro. Então, a dificuldade é enorme de me apoiar, porque eles falam que eu sou ruim de arreio, porque eles não querem um senador, eles querem um carregador de pasta, eles querem um office boy. E eu não sou isso. Eu vou defender meu Mato Grosso. E eu defendo, eu defendo aquele produtor que tem que acordar de madrugada, ainda pede fiado no posto de gasolina. Você defende o pequeno? Eu defendo o pequeno. Eu defendo a agricultura. A agricultura não tem tamanho. A agricultura é a agricultura do alface, a agricultura da cebola, a agricultura da soja, a agricultura do boi, da agropecuária. Então, não é esse o discurso. A minha relação, né, é porque como prefeito, eu enfrentei 10 operações ambientais na minha região. Fechou. Deu mais de 25 mil desempregados. Quando eu chego na Câmara Federal, eu chego aceso para combater a forma do licenciamento ambiental, a forma das operações. Hoje o Brasil... E o senhor não conseguiu combater? Combati. Conseguiu ajudar o pequeno? Porque a gente ainda tem vários entratos. Claro, eu não ajudei. Eu ajudei muito. A regularização da terra, que daí o pequeno não consegue. Eu ajudei muito. Aliás, a lei que autoriza regularizar até 2.500 hectares é da minha autoria. Eu sou autor de cinco leis vigentes, inclusive da modernização da concessão de rádio e TV no Brasil. É da minha autoria. Eu fiz cinco leis. Se a gente está lá, 10 mandatos, não tem nenhuma. Eu tenho cinco leis exigentes. Então, a lei que autorizou na Amazônia regularizar até 2.500 hectares é da minha autoria. A PEC do agente comunitário da terra para que tenha assistência técnica para o pequeno, para o assentado, é da minha autoria. E meu grande projeto, meu grande projeto é justamente mudar essa regra. 84% da riqueza do agronegócio está na mão de 10%. Eu quero trabalhar para os 90%. Eu quero que Mato Grosso pare de importar o hortifruti grangeiro, aquilo que você vê no seu prato de comida. Eu quero que Mato Grosso seja o maior produtor de alface, de tomate, de alho, de cebolinha, de cebola, daquilo que a gente compra de fora. Não podemos ser rico só com a soja e com o milho. Tem que ser também para o pequeno e para o médio. Candidato, o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, por conta dessa crise alimentar que tem surgido aí, especialmente da questão do arroz, exportando, aliás, importando, está importando 400 mil toneladas de arroz. O senhor foi presidente da frente parlamentar da agropecuária. Qual o pensamento do senhor? Não é um atestado de incompetência do governo, já que está chegando aí uma safra recorde de arroz? É, o mercado acaba regulando tudo isso. E você tem que fazer a mudança de regra. A Conab está falhando. Eu sou muito amigo da minha estereza Cristina. Ela sabe disso, não está contente da forma que está. Está mudando todo o sistema. E isso realmente é uma falha. O Brasil, às vezes, importa café. Nós importamos banana do Peru. Não é só isso, não. Tem muita coisa pior que isso que precisa ser reorganizada no nosso país. Isso é legislação, acima de tudo. A relação internacional, mas também a legislação local. Você precisa ter um melhor aparato para tudo isso. Eu não gostaria que comprasse arroz de fora, comprasse tudo aqui. Mas em momentos como esse de crise, precisa socorrer também dos vizinhos. Fazemos parte do Mercosul, né? E o que deve ser discutido bastante, se eleito for, o senhor vai entrar nessa discussão, é a reforma tributária que tramita. Como o senhor já tem uma opinião formada a respeito da reforma tributária, o senhor acredita que os moldes que estão enviados pelo governo têm que passar dessa forma ou não? A reforma tributária, do jeito que está, não deve avançar aqui no país? Na verdade, são três propostas que tem lá. Um é do autor Bernardo Gapic, que é um economista que quer aumentar em 25% o imposto para a indústria, comércio, e 14% para a agricultura. Tem o outro, que é o Luiz Carlos Raul, que reduz a quantidade de impostos, quase não tem aumento, impacto diretamente, mas também acaba impactando de forma indireta. E o terceiro é do governo, que quer ampliar de 3,6% para 12% o piso Cofins, né? E vai ter aumento, de todo jeito, e desumelar a folha de pagamento. Sombando os três, o relatório que está indo pelo relator Aguinaldo Ribeiro, que é do PP da Paraíba, ele está apresentando o do Bernardo Api, nem o do governo e nem o outro. Esse do Bernardo Api, na minha opinião, mais perigoso, vai impactar no bolso do brasileiro e precisa combater isso. O governo seria o menos perigoso, o senhor não apresentaria uma resistência ao governo federal? Não, eu acredito que o que o governo tem que fazer nesse momento é reduzir a burocracia e simplificar quando dá de papel. O empresário tem 36 impostos na mesa dele, ele tem que reduzir isso para 12, para 14, só aí já vai acabar com a sonegação, vai arrecadar mais dinheiro e vai conseguir melhorar o nosso país. Simplificar e desburocratizar. Candidato, a minha última pergunta aqui é o seguinte, o senhor, em 2018, disputou o Senado, ficou em quinto, 330 mil votos. O senhor acredita em pesquisa e se acredita, eu queria que o senhor avaliasse, essa última agora do Grupo Gazeta, Gazeta Dados, aliás, o senhor aparece também em quinto e o que não está sendo... De Cuiabá, né, Paulo? De acordo, eu queria que o senhor perguntasse... Não, pesquisa de Cuiabá você está falando. Sim. O que o senhor pensa sobre as pesquisas e essa mensagem aí que aqui em Cuiabá, por exemplo, ali em Vazia Grande, onde o senhor tem base de apoio nos campos, por exemplo, o senhor não está bem? Depende da pesquisa. A Gazeta sempre acertou muito, né? A Gazeta sempre foi uma bússola. A Gazeta Dados para todo o estado de Mato Grosso. Inclusive, em Sinop, quando fui prefeita, ela corrigiu uma pesquisa errada do Vox Populi. E isso me ajudou muito. Pesquisa é momento. Falta 20 dias. Agora, nas nossas pesquisas, eu estou em segundo em Vazia Grande e em Cuiabá, eu estou em quarto dentro da nossa pesquisa interna. E no estado, eu consigo ainda estar numa frente devido ao que eu tenho no Nortão, no Araguaia, no Araguaia, no Maruco. Mas na pesquisa de agora, a pesquisa é retrata no momento. 70% do eleitor não sabe em quem votar, Anaia. A escolha do seu suplente, Júlio Campos, foi justamente estratégico para angariar votos aqui na Baixada Cuiabana ou não? Teve algum acordo? A estratégia voltou depois. Teve algum acordo? Não, a estratégia aconteceu na consequência. Foi sorte, foi reconhecimento. Não foi acordo? Não, foi reconhecimento. O próprio senador Jaime Campos, o senador Edson Fagundes, entenderam o seguinte, quem eu quero conosco lá no Senado é o Nilson Leitão. Me convidou para apoiar e o Júlio Campos tinha recuado da sua candidatura e aceitou ser meu primeiro suplente. Para mim foi um motivo de prestígio. Não teve acordo, né, candidato? Não, não teve acordo. Olha, candidato, a gente vai chegando ao fim desta entrevista aqui no Jornal do Meio Dia, mas assim como todos os candidatos, o senhor também tem um minuto para as suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer a vocês aqui pela oportunidade, pelo espaço, pelo Grupo Gazeta. Passamos a manhã toda aqui debatendo temas de interesse da sociedade. Eu sou o Nilson Leitão, candidato a senador, já fui vereador em Sinop, deputado estadual, fui líder de Dante de Oliveira, prefeito por duas vezes Sinop, deputado federal por dois mandatos, líder da oposição, presidente da maior frente do Congresso, apesar de não ser produtor e quero muito o apoio de Mato Grosso para trabalhar. Quero ser senador porque eu acho que sou útil para trabalhar logo no primeiro dia. O Senado Federal é a Câmara Alta do Legislativo e precisa de fato de gente com conhecimento, preparado para poder dar resposta para um Brasil que clama por mudança rapidamente. Eu me ofereço como uma proposta para o nosso eleitor, meu número é 456, com o apoio de Jaime Campos, de Welto Fagundes, os dois senadores que completarão essas três vagas para ajudar Mato Grosso. Deus abençoe a todos e tenhamos uma eleição limpa. Obrigada, candidato. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Obrigada, Paulo. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Obrigado.